Saudações, Rubro-Negras. Nessa quarta-feira, pelo torneio Otávio Pinto Guimarães, Flamengo e Olaria, na Rua Bareri, às 15h. Quem puder comparecer para incentivar o time, vale a pena. Poderemos assistir, creio que vai jogar o Vitor Gabriel, além do Yuri, do Bill, grandes jogadores que futuramente estarão no time principal. Vou destacar o seguinte, o nosso grupo é Flamengo, evidentemente, Olaria, Madureira e o América. Agora, nessa fase segunda, são dois grupos de quatro equipes cada, e se classifica apenas a primeira colocada. Uma de cada chave farão as finais do torneio Otávio Pinto Guimarães. A categoria é sub-20. O time do Flamengo é um time muito bom, muito entrosado, e tem tudo para conquistar mais esse título nessa temporada de 2018. Mudando agora de categoria, falando da Copa do Brasil sub-17. Nós vamos enfrentar, nessa quinta-feira, na Gávea, às 15h, o time do América Mineiro. Esse é o jogo de volta. Na partida de ida, nós empatamos com o América Mineiro em 1x1 em Minas Gerais. Agora, basta uma vitória do Flamengo para chegarmos às quartas de final, e, se Deus quiser, também disputar a Copa do Brasil sub-17, conquistar esse título. O provável time do sub-17 é o Pedro Vítor no gol, as laterais o Brian e o Ítalo. A zaga é o Natan e o Lucas Freitas, o meio de campo. Lucas Gabriel, o Gomes, que é um meio-campista que faz muito gol. Ele tem o dom de colocar a bola dentro do gol adversário. E o Iori Oliveira, que também tem muita facilidade em balançar as redes adversárias. E, na frente, nós temos o Sidney, o Lázaro e o Rian. O Rian e o Lázaro são dois artilheiros natos. Mas, futuramente, principalmente o Rian, ele vai estar no time de cima. Não agora, porque ele ainda é um garoto, mas é uma promessa também. É uma das joias que nós temos na base. Vale a pena também assistir esse jogo. Qualquer jogo das categorias de base é importante ver, porque você vai ver um time aguerrido, um time que luta, um time que vibra, um time que não se entrega em momento algum. Ele vai sempre atrás da vitória e ele dá tudo para conquistar o resultado final, os três pontos. Agora, falando de outras categorias. Estadual, sub-15 e sub-17. No sub-17, infelizmente, nós fomos eliminados. Não chegamos a disputar, não vamos disputar a final. Ganhamos a Taça Guanabara, mas, infelizmente, perdemos para o Fluminense as duas partidas, a de ida e a de volta. As duas partidas nós perdemos por 2x1. No sub-15, nós vamos disputar com o Fluminense o título estadual. Também ganhamos a Taça Guanabara. Basta dois resultados iguais para conquistarmos o título estadual temporada de 2018. Mas como esses jogos serão nos dias 3 e 10 de novembro, vamos falar sobre eles mais tarde. Eu queria lembrar também e informar que no sub-13 e sub-14, campeonato estadual, que chama de metropolitano, mas é o estadual do Rio de Janeiro, nós tivemos duas goleadas contra o time do Bangu. No sub-13, foram 10 a 0. 10 gols colocados na rede banguense contra nenhum, contra a nossa equipe. O destaque foi o Matheus Martins, que marcou 4 gols. No sub-14, nós vencemos o mesmo Bangu por 7 a 1. E o destaque, também na artilharia, foi o João Delfino, que fez nada mais, nada menos do que 5 tempos. Aproveitar e informar vocês que o time do Flamengo, ele está sem poder utilizar o Rodrigo Muniz, que é aquele jogador da base, aquele atacante, que fez 2 gols nessa temporada do campo do Flamengo. Ele teve um problema, uma lesão no menisco e ele vai sofrer uma artroscopia. Hoje é uma cirurgia simples, tão invasiva. De qualquer forma, leva em torno de 3 semanas para recuperação, até entrar em forma, ganhar confiança. Acredito que só no ano que vem a gente vai poder contar com o nosso artilheiro Rodrigo Muniz, que também é um jogador de muito futuro, é uma das joias da base do Flamengo. E o outro jogador que eu queria também falar é o Reinier. Ele estava no sub-20 e ele voltou para o sub-17 para reforçar a nossa equipe na Copa do Brasil, nessa categoria, e agora contra o América Mineiro, inclusive, ele deverá jogar. Sendo assim, passei as informações que eu tinha das nossas categorias de base, me despeço, saudações rubro-negras e vamos em frente. O que tiver de mais novidades, a gente vai passando para a nação rubro-negra, para a galera da Flágeral. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Abertura